Fala galera, Kaique falando aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês sabem, São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro aí, perdemos pelo placar de 1x0 e o próximo jogo do São Paulo, nada mais nada menos, é o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Racing na Argentina. O jogo, até então, é mais difícil do São Paulo na temporada, que São Paulo vai ter que buscar o placar lá, pois cedemos o empate pra eles aqui no Morumbi na última semana aí, 1x1, o jogo poderia ser bem tranquilo, pelo desenrolar dos primeiros 40 minutos do primeiro tempo, mas São Paulo fez o favor de dificultar a partida e cedemos o empate, infelizmente. Já aconteceu, já passou, agora o que nos resta é correr atrás do prejuízo e conquistar o placar fora de casa. O problema disso tudo é o que? A gente olha pro tipo de São Paulo, não vê, não se anima, não fica confiante que São Paulo vai conseguir a classificação. por quê? Porque a gente olha pro nosso ataque e nós não temos ataque. Com quem que a gente pode contar? Pablo, Vitor Bueno, Rojas, Igor Gomes, que ele faz uma ponta por lá? Não temos, galera. Infelizmente a gente tá sofrendo com muita lesão, Rigoni tava muito bem, teve lesão, Eder, que não tava tão bem assim, mas fazia um gol ali, outro aqui, também tá contundido. Luciano, então, coitado, vem numa sequência aí que não consegue ficar muitos jogos seguidos, já se lesiona, se lesionou de novo, duas vezes só esse ano, infelizmente. Então, a gente olha pro nosso ataque. O problema do São Paulo tá na parte ofensiva, tá? Depois que o Arboleda voltou, a gente teve mais segurança na parte defensiva. O Miranda vai voltar aí, espero, vai melhorar ainda mais, tá saindo Bruno Alves, que tá devendo muito. Mas na nossa parte ofensiva, a gente não consegue criar, a gente não consegue ser efetivo, marcar o gol, acertar o último passe. Isso que tá ferrando a gente. Nos últimos jogos brasileiros, a gente teve muito volume de jogo, bastante, quase todos os jogos a gente teve volume de jogo, mas sem criação nenhuma. Sem criação nenhuma. Contra o Bahia, fizemos o gol no final, mas o jogo todo a gente teve volume e não foi criativo, tá? No Morumbi, mesma coisa, tivemos muito volume, o Racing fez o que queria. Conseguiu o gol no final do primeiro tempo, depois só administrou a partida, São Paulo não causou perigo. Infelizmente, a gente não tem um ataque, a gente pode falar, não, esse cara vai resolver, esse cara vai puxar a responsabilidade e tentar fazer o possível dar raça em campo pra trazer a vitória. A gente pega o time do Campeonato Paulista e o time do Brasileiro, lembrando, a gente sabe, o Brasileiro, os times são bem mais fortes que o Paulista, mas o que eu tô querendo falar é o modo que o São Paulo se comporta em campo. A gente pega o Paulista e o Brasileiro, mano, é totalmente diferente. Eu sei que tem as lesões, isso, beleza. Infelizmente, tá atrapalhando muito o time do São Paulo. Mas os jogadores não têm vontade nenhuma, tirando alguns que a gente sabe os nomes, eu não preciso falar aqui, os uns que se doam em campo. Essa é diferente. Parece que os jogadores não estão a fim de jogar. Assim como não estava no final do Brasileiro passado, que a gente perdeu o título pro Flamengo, tendo mais de sete pontos na frente, entendeu? Tá do mesmo jeito que a gente viu o time, sem vontade, quando toma o gol, sem vontade de reagir. Esse é o jeito que o time tá. Tá salvando alguns jogadores que a gente sabe quem. Mas, infelizmente, é o time que temos. Crespo vai ter que quebrar a cabeça aí, montar uma escalação que dê certo. Crespo errou algumas vezes também, tá? Não pode falar que ele não tem culpa nenhuma, tem sim. Mas mais culpado que ele são os jogadores que não acertam o gol, que erram o gol na cara, que erram a passe de meio metro, que saem jogando errado, entendeu? Esses caras falham na marcação, esses caras que a gente tem que culpar mais do que o Crespo. Infelizmente, o Crespo não consegue jogar, porque senão ele faria mais gol que esses caras que estão no ataque. A gente sabe o histórico passado aí dele como jogador. Mas, fiz uma enquete aí no canal, ontem após o jogo contra o Fortaleza aí, perguntando se você acreditaria na classificação de São Paulo. A maioria disse que não, tá? Eu não julgo, acredito. Olhando o time de São Paulo, olhando o nosso ataque, olhando do jeito que nós estamos jogando, é desanimador. Ainda mais na Argentina, que a gente sabe que é complicado jogar contra esses caras, tá? Aqui a gente sabe que vai ser um jogo muito catimbado. Os caras vão querer fazer o antijogo, e isso a gente já tá acostumado. Libertadores é isso, não pode nem querer criticar o Racing, porque Libertadores é isso. Você tem que fazer na sua casa, você tem que fazer o que você achar melhor. Isso os caras vão fazer, certeza, tá? E ainda mais se fizer um gol aí, espero que não, tá? A maioria colocou que não acredita, tá? Eu acredito. Eu não julgo quem colocou que não, mas eu acredito. Vou acreditar até o último minuto. Mas é triste, é foda ver o jeito que o time tá em São Paulo, o jeito que São Paulo tá jogando, é desanimador, tá? Mas vamos acreditar, galera. Vamos acreditar. Oitava de final. O que tá faltando no São Paulo é encarnar o espírito de Libertadores. Quem sabe não seja nesse jogo aí, de volta lá na Argentina. Vou ganhar 1x0, tá de ótimo tamanho. Lembrando, qualquer empate com gols acima de 1x1, claro, né? 2x2, 3x3, é classificação de São Paulo. 0x0, classificação do Racing, depois eles marcaram o gol fora. Então a gente já começa o jogo eliminado, então a gente vai ter que buscar placar, tá? Infelizmente, vai ter que ser assim. O Paulo vai ter que mudar totalmente o modo de jogar. Vai ter que ter vontade pra ganhar do Racing, senão a eliminação é certa, tá? E é o que nós não queremos que aconteça, é o time apático. Com aquele toque de lado, volta pro goleiro, que isso é o que deixa mais a torcida irritada. Irritada que o Crespo acerte na escalação dessa vez, tá? Mas deixa sua opinião aí. Eu acredito, espero que a maioria acredita também. A gente é torcedor, a gente sofre, a gente já sofreu muito nos últimos anos. Conseguimos o título paulista, a gente pensou que ia ter um pouco de paz nessa parte de passar nervoso com o time, mas no próximo campeonato aí a gente já tá se lascando no Campeonato Brasileiro. E agora na Libertadores aí, o primeiro jogo da parte do São Paulo não foi bom. Dava pra ter sido tranquilo, mas São Paulo deixou escapar a chance de matar o jogo logo no primeiro tempo, infelizmente. E os caras buscaram empate e fizeram o jogo que eles queriam, tá? Mas deixa sua opinião aí, se inscreva no canal, vamos torcer pra que São Paulo tenha outra postura em campo e traga a classificação aqui pro Brasil no próximo jogo aí, dia 20 na terça-feira contra o Haas. Beleza? Valeu galera, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu gostei e até mais. Valeu, vamos São Paulo e seja o que Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!